Hoje eu não tenho pressa, não Não tenho pressa não Hoje eu não tenho pressa não Não tenho pressa não Posso ficar horas aqui calada Parada, deitada, de pé sentada Sentindo a força do meu corpo Erguido, levantado, forte e corajoso Ou até ficar cansado e fraco Enquanto o tempo passa, 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 passou Hoje eu não tenho pressa não Eu não tenho pressa não Hoje eu não tenho pressa não Eu não tenho pressa não Posso restarei aqui por horas e horas Zita, ferma e muda, stando em piedi, sdraiata, seduta Sentindo todas as forças do corpo Que permane em piedi, drito, forte e corajoso Estou fina quando pode estanqueirar Enquanto o tempo passa, 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 passa Passado Hoje eu não tenho pressa não Não tenho pressa não, não, não Hoje eu não tenho pressa não Não tenho pressa não E aí Posso pensar por horas A cabeça gira, gira Me faz perguntas, procura Respostas Sentindo a dor na minha mente A batida, a balada Caçada e fraca A perna do passar e passar Enquanto o tempo passa, 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 passou O dia e o nono fretanó E o nono fretanó, nono, nono Hoje eu não tenho pressa, não Não tenho pressa, não Vai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti